Eu fico vendo a multiforme graça de Deus, revelada não a principados e potestades, porque acerca dessas multiformes graças de Deus, os principados e potestades têm conhecimento total, porque eles têm conhecimento de todos os saberes científicos que estão chegando ainda para nós, para eles já são obviedades de muitos e muitos e muitos e muitos bilênios, para nós é que são novidades, novidade para nós, nós é que somos novidades para eles quando nos revelamos assim em amor, agora o que eu vou mostrar agora a vocês é novidade para mim, mas não é novidade para principados e potestades, eu, por exemplo, nunca tinha visto isso, nunca, olha só, isso é um gelo, é um dedo de gelo, chegando, indo da superfície do Ártico gelado, ou da Antártica gelada, até a profundidade, só que aqui em cima no topo, o frio e a água estão congelados, lá embaixo a temperatura não está tão congelada, tão fria quanto aqui em cima, então o peso se adensa com algum excesso de salinidade num determinado lugar, e cria essa espécie de estalactite descendo do topo do oceano para baixo, como um dedo de gelo, aonde ele toca, tudo vira aquele sopro da feiticeira no mundo de Nárnia, no leão, a feiticeira e o guarda-roupa, tudo vai morrendo onde ele toca, ali, agora, eu nunca tinha visto isso, Satanás conhece esse fenômeno, há bilênios, eu não, agora, Satanás fica chocado quando vê dois ou três de nós em amor orando, aí ele entra em perplexidade, isso aí, todavia, ele já viu bilhões de vezes, porque ele anda pela terra, rodeando a terra e os mundos abissais e tudo mais, não há limites, mas eu vi pela primeira vez hoje, e falei, ô Deus, como eu sou burro, como eu não sei de nada, como eu me jacto de tantas coisas, eu sou ignorante, me perdoa, enquanto isso, esse dedo de gelo está descendo, no coração dos mares, aqui na terra, já há quatro bilhões de anos, talvez, fazendo isso, e não tem nenhuma crise dos caranguejos, nem das estrelas marinhas, nenhuma delas acha que Deus não gosta delas, é só um fenômeno, lindo, maravilhoso, cria um propósito, esse fenômeno, que eu também não sei qual é, no dia que eu souber, vou dizer, meu Deus, quanta complexidade, só num dedinho de gelo que tocou ali, o gente não sabe de nada, meu Deus, obrigado, porque eu não sei de nada, mas eu confio que tu sabes por mim, que tu me amas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até quando o dedo é de gelo, há um propósito, há uma graça do dedo frio, obrigado por todas as expressões dos teus dedos na vida, quando ele é quente, quando ele é frio, quando ele faz cafuné, ou quando ele rasga, ou quando ele, como uma pinça, tira penetrações de angústia em nós, obrigado por todos os dedos da tua providência, são todos os dedos de Deus, na nossa vida, em nome de Jesus, amém, eu fico encantado, porque, para mim, todas as coisas vão se transformando em, em metáforas, em coisas tão, tão lindas, Graças... tribe 2 8 9 10 10 11 11 Obrigado.